Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 64. Dramatize um benefício conhecido para deixar mais claro e vívido. Como que isso funciona? Então, vamos imaginar que eu estou vendendo um produto de emagrecimento. Eu gosto de dar exemplo de emagrecimento, de finanças, relacionamento, porque são os três nichos maiores no mundo, né? E é mais fácil visualizar também, tá bom? Mas vamos lá. Então, emagrecimento. Estou vendendo um produto de emagrecimento. E, claro, qual que é o benefício? A pessoa vai perder peso, a pessoa vai ficar mais magra. E como que eu posso dramatizar isso? Eu posso colocar história, eu posso pintar um quadro mais legal, eu posso dar mais detalhes. Então, falar que assim, olha, você vai emagrecer e ficar no seu peso ideal, você vai ficar mais cheio de energia, mais cheio de vida. Isso não é emocional. Agora, se eu falo, você vai abrir o seu guarda-roupa, você vai olhar aquela pilha de roupas que você estava prestes a doar, porque não serviam mais, e você vai falar, eu vou voltar a usá-las. Por quê? Porque com esse método de emagrecimento, você vai perder de 10 a 20 quilos, e todas aquelas roupas suas, que você quer tanto usar, mas não tinha como, voltarão a fazer parte do seu dia-a-dia. Você vai sair na rua com essas roupas, e as pessoas vão te perguntar, nossa, onde você comprou? E você vai falar, eu nem lembro, porque faz tanto tempo que eu comprei. Isso vai ser a sua realidade, a partir do momento que você der início a esse método, e blá, 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 blá. Entendeu? Eu dei um exemplo rápido aqui, mas eu dermatizei, entendeu? Eu criei uma situação, a pessoa já imaginou o guarda-roupa, imaginou a pilha de roupa, ela imaginou estar na rua e alguém parar e perguntar onde ela comprou a roupa, eu já dei a resposta. Então, eu criei todo um drama em cima do benefício que a pessoa vai ter com o produto, porque assim fica mais vívido, mais claro, ela consegue se enxergar tendo aquele benefício. É uma situação em que você materializa o que a pessoa vai obter quando ela conseguir o que você está propondo pra ela. Porque só falar assim, ah, você vai ficar magro, você vai ter mais saúde. Ninguém consegue imaginar uma situação, ah, tenho mais saúde. Sei lá, uma situação você fazendo um exame de sangue e olhando, nossa, meu colesterol está dentro dos parâmetros. Isso não é uma dramatização legal. Agora, esse exemplo que eu dei, ou então você ir pra praia e as pessoas ficarem te olhando e você ficar com vergonha porque tem tanta gente na praia e os olhares se voltam pra você, não sei o quê. Então, você já começa a imaginar a praia, as pessoas te olhando, você com vergonha, mas aquela vergonha positiva, né, que estão te olhando por uma coisa boa que você queria, certo? Então, é interessante você ir pra esse lado também porque ajuda muito a vender o produto. Porque você vai vender o produto seu emocionalmente. Depois vai ser mais fácil de você convencer racionalmente, tá bom? É isso, bora pra nossa próxima dica. Um forte abraço e até logo.